Salve, salve, rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sunset Awakening, né? Estamos aqui com a nossa continha do 129, cara. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Emerson pela indicação, o Rafa e o Caio por ter me ajudado aí, cara, na questão das artes, da nova overlay aí das nossas lives lá na roxinha, né? Então, aproveitando aqui para dar uma divulgada, muito obrigado de coração, pessoal. Ficou bem característico, cara. Ficou do jeito que eu queria. Então, muito obrigado mesmo, pessoal, tá? Quem não acompanha a gente nas roxinhas todos os dias às 5 horas da tarde, vou deixar o link aí na descrição. Então, convido todo mundo aí a aparecer, mandar um salve e trocar uma ideia bem saudável, tá? Estamos aqui com a continha, pessoal, do 129. Ela está com 14 dias aqui, né, de servidor. Já temos aqui um investimento de mais ou menos 4 mil cupons, mas foi todo 95% em vigor, né? Para fazer a continha acelerar ali o máximo possível. Estamos level 38. Já fizemos aqui... Conseguimos pegar platina 5 aqui na temporada, né? Nossa taxa de vitória 63%. Capítulo 21 da história principal, capítulo 18 da secundária, fechamos ruínas 10, fechamos dimensão 10. Tem um vídeo no canal aí ensinando a passar, né? Passamos o Titãs 8 também com 3, 4 dias de conta. E... E estamos na evolução, cara. Acabamos de dar 40 tirinhos aí. Infelizmente, veio um Aldebaran e um Sorrento repetidos. Então, não nos ajudou muito. Fechamos 60 tiros aqui no banner, né? Pegamos um pouquinho de restituição, recuperamos algumas geminhas ali. Então, está bem tranquilo. Estamos com 237 gemas aqui, né? Talvez não dê para rodar o Gatufu em maio, mas vai ficar bem próximo disso. E vamos falar um pouquinho aqui sobre as apostas do Jamiel, né? Quem acompanha as lives e seguiu os palpites ontem, teve bastante sorte. Acho que a gente errou um ou dois palpites só. E aqui eu já fiz os palpites para os jogos de hoje, né? Não apostei placar, tá? Em nenhuma das partidas. Eu acho que está bem difícil acertar placar. 3x0 está muito difícil de encaixar. Mesmo que seja uma pessoa muito mais forte, com uma pessoa um pouco mais fraca. Porque a comp de Artemis ali está bem difícil dela perder, né? Então, ela pode até perder um confronto espelho, né? Uma mirror match. Mas depois, contra algum outro time, ela tem bastante vantagem. Então, estou apostando apenas nos vencedores, né? Aqui eu fui de Atlas. Eu acho que ele é franco favorito. O Gorones com Regulus. É um pouco mais equilibrada. Mas o Gorones está bem forte, né? Tem uma conta bem encaixada. O Aydan Zord é a única pessoa que está invicta ainda, desde a classificatória. Então, se eu não me engano, ele fez 30x0 ali na classificatória. E na partida de ontem, ele ganhou de 3x0. Então, por enquanto, ele é o único invicto aqui do Jamiel, contando desde a classificatória. Então, não dá para não apostar nele, né? Eu estava na dúvida se ele ia conseguir encaixar uma boa gameplay aí numa MD5, né? Já que na classificatória é só MD3. Mas pelo 3x0 de ontem dele, ele está como franco favorito aqui, né? Aqui eu fui de Moonpug, né? Muita gente foi contra o Moonpug ontem e se deu mal. O Grinfus também teve uma boa vitória, né? Também foi um azarão aqui. Mas o Moonpug ganhou de 3x0 ali, foi bem convincente. Eu acho que ele é franco favorito, tá? Aqui, pessoal, eu estou indo no Piaba, né? Se eu não me engano, o Piaba é a conta do Zozo Boy, né? É a conta do Rafa Boy ali. Então, eu acho que o Piaba leva aqui em cima do Bull. O Bull ganhou de 3x2, se eu não me engano. Então, aqui seria um palpite um pouco diferenciado, né? Contra a taxa de favoritismo aqui. O Dante, a conta que o Narutinho está jogando. Eu acho que o Dante é franco favorito, né? Até pelo fato de ter ganho do Fakir. Ontem ganhou bem tranquilo também do... Oh, meu Deus! Do rapaz do A1 lá, né? Do Bao. A chinesa. Quem assistiu chinesa Aquarius ontem, viu que a chinesa está com muitos Cosmos Triple Speed, né? E isso vai ser bastante determinante nesse Jamiel. Então, eu acho que ela leva vantagem aqui em cima do Cris, tá? Coloquei a chinesa. E aqui, pessoal, eu estou indo no Eust, tá? O Kurama é nosso parceirão lá das lives, está sempre presente. É um dos coaches ali, faz parte da equipe do Eust. Então, eu votei neles ontem, né? Conseguimos acertar. Eles levaram em cima do Strife. E eu não achei a partida do Carlos de ontem muito convincente, não. Então, o meu palpite aqui vai para o Eust. Também indo um pouco aqui contra o favoritismo do Carlão, né? Então, só para recapitular. Atlas, GoHuanes, Aidenzord, Moonpug, Piaba, Dante, chinesa e Eust. Estou seguindo aqui o fluxo na maioria das partidas. Só aqui o Zozo Boy, que eu acho que ganha do Buu. E aqui eu estou achando que o Eust ganha do Carlão, tá? Não apostei placar, só vencedor. Pessoal, qual que é a meta para essa semana da continha? Vai ter PVP melee, né? Ou PVM melee. A gente já vai no Facebook ali, dá uma olhadinha. Já deu 10 horas aqui. Mas a programação dessa semana é farmar o máximo de XP de Cavaleiro possível, né? Infelizmente, na Ruínas 10. A Ruínas 11 está bem difícil de passar. E a gente vai tentar colocar aqui o Iki no 70. O Saga no 70. O Deidalos no 70 também. Marim e Juni no 70. E aí, se já conseguir fazer tudo isso, a gente começa a guardar livros aqui roxos já preparando para colocar o nosso primeiro Cavaleiro no level 80. Não sei se vai ser o Afrodite. Não sei se vai ser o Saga. Porque na questão dos reparos aqui, eu já consegui correr atrás de duas peças do Saga. Então, ele está mais adiantado ali. Talvez eu opte aqui pelo Saga primeiro e depois o Afrodite, tá bom? O Afrodite, infelizmente, eu não tenho peça nenhuma. Sobre o Jamiel é isso, né? Mostrei os nossos palpites aí. A continha está bem legal, cara. A gente está numa evolução bem bacana. Quem quiser acompanhar a gente aí nas lives, eu vou deixar o link da roxinha na descrição. Estamos recrutando, pessoal. Temos nove vagas aqui disponíveis, né? Caso tenha o interesse de se juntar à família Debufados, só conversar comigo, cara, lá nas lives ou deixa no comentário aqui no YouTube. Eu dou uma olhadinha, passo meu WhatsApp e a gente troca uma ideia, né? Vamos lá para o Facebook, rapaziada? Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Deixa eu só atualizar aqui o Facebook do Sunseya Kots. Vamos lá, rapaziada. Manutenção amanhã, né? Termina, se tudo der certo, sete horas da manhã. Novo banner à Pandora Comandante. Uma semaninha de banner. Ela não fica na pool depois, tá bom? Colocaram o Cosmo Árvore da Ressurreição no Farm de Altar, né? Terça-feira e domingo. Então, interessante. Vai ser um Cosmo a menos aí para a gente ter que comprar por diamantes. Infelizmente, não colocaram a Yanaga nem o Galho, né? A Árvore da Ressurreição, se eu não me engano, é um Cosmo mais novo, mais recente. E passou na frente aí desses dois. É uma pena. PVP melee, tema de Páscoa. Não dá para saber, tá? Não é um evento muito comum. Não faz parte daquele cronograma de PVPs ali, de temas repetidos. A risco dizer que vai ser PVE, tá? A risco dizer que vai ser PVE. Ou vai ser um PVP ali normal, 6 contra 6. E vai ter um ovo de Páscoa ali. Que nem aquele PVP do baú que teve, né? E fica 6 personagens, mais o ovo de Páscoa ali. E você matando o ovo, você ganha algum tipo de bônus. Mas, a princípio, eu acho que é PVE, tá? É o meu palpite. Novos eventos aí. Roda da Fortuna. A parte de bênçãos ali, né? De reencarnação das bênçãos. Recarga, para pegar um livro azul. É aquele evento de caixar ali alguns dólares por 6, 7 dias. Aí você ganha um livro no final. Na verdade, ganha um tomo da Pandora, né? Você vai ter que caixar ali, provavelmente, 20 dólares. Vai ganhar uns fragmentos de livro, alguma outra coisa. E fechando o evento, você ganha uma skill da Pandora para upar ela. Ok. Mudaram aqui o Máscara da Morte. Fizeram o rework dele aí, que já tinha sido anunciado no chinês aí, né? Já estava lendo ali a atualização dele. Bem interessante. Não vou ler aqui tudo, porque é muito pegado, né? E aqui uma chamada do jogo, né? De não compartilhar sua senha com ninguém. Tomar cuidado com a questão da segurança da conta. E, basicamente, qualquer coisa que acontecer com a sua conta, a responsabilidade é sua. É complicado, cara. Porque todos os streamers aí, todos os criadores de conteúdo, a grande maioria faz análise de conta, né? Então, por algum motivo, botaram só esse alerta aqui para tirar o deles da reta, né? Basicamente é isso. E aqui tem aquelas perguntas e respostas maravilhosas. Quando vocês irão aumentar a probabilidade do buquê do renascido na caixa de flor roxa? Naquela caixinha meio zoada. A partir da atualização de amanhã. Legal. Então, vai vir mais aí flores do buquê do renascido, né? Que é do chão de sapores. A tradução da peça do Ike Divino está incorreta em francês. Rapaziada, se vira. Não tem nada a ver com a gente, né? Mas também vai ser ajustado aí a partir da atualização de amanhã. Pessoal, veio bem fraquinha a atualização, tá? Aparentemente não veio o evento de Cosmos, né? A máquina gacha. Só um eventozinho aqui de recarga contínua. Essa parte aqui de renascimento das bênçãos. E alguma roda da fortuna aqui que vai dar murmúrio, alguns fragmentos da Pandora. Nada muito interessante, não. A nossa única esperança é que esse PVP aqui seja PVE. Para ajudar o pessoal, principalmente dos servidores mais novos, tá? A atualização é isso. Veio bem fraquinha. O Máscara da Morte aqui, o rework dele. Pelo que eu tinha visto anteriormente. Se torna o Cavaleiro um pouco mais útil. Mas eu ainda acho complicado de encaixar ele no meta, tá? Talvez ali numa comp muito situacional com a própria Artemis, se eu não me engano. Mas fora isso, nada muito significativo não, tá bom? Deixa eu só tirar aqui da tela. Voltamos para o joguinho aqui. Pessoal, esse é um vídeo mais rapidinho, tá? Não tem muita novidade não. Era mais para passar uma atualização da continha como é que ela está. A gente vai farmar bastante XP aqui. E vamos esperar o PVP ou PVM ali no sábado. Para a gente conseguir XP de Cosmo, né? Que é a grande deficiência da conta aqui por enquanto. Então a gente ainda tem muitos Cosmos mais 4 aqui nos personagens. Principalmente nos suportes. Pela falta de XP, né? A gente tem que priorizar aqui bastante ruínas, né? E gastar todo o nosso vigor aqui em Cosmos. Não vai nos ajudar muito agora. Então, infelizmente, vai ter que esperar final de semana. Para a gente ajeitar os Cosmos aqui. Deixar os Cosmos amarelos defensivos no mais 8, né? De todos os cavaleiros. E aí a gente consegue fazer com mais tranquilidade a questão do Astral Elite. E talvez o Especialista, tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez. Deixem o like. Deixem aí o feedback de vocês nos comentários. Quem gostou do novo layout aí das nossas lives da Roxinha, deixa aquele like também. E não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar e fortalecer o Dandan, tá bom? Beijo no coração de vocês e fui!